Viva o milho, o portão esmato, não viu você nem o deslazado Viva o milho, o portão esmato, não vejo o portão Viva o milho, o portão esmato, não vejo o portão Viva o milho, o portão esmato, não vejo o portão Viva o milho, o portão esmato, não vejo o portão esmato Amém, Amém 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 Amém